Yo, it's Chichichachú Pica Multitrillion Nekazenga Forever And now he is checking me A minha vida não filme Vai pra puta que pariu teu pai A minha vida não filme Vai pra puta que pariu a sua mãe A minha vida não filme Vai pra puta que pariu teu pai A minha vida não filme Vai pra puta que pariu a sua mãe A minha vida não filme Vai pra puta que pariu teu pai A minha vida não filme Vai pra puta que pariu a sua mãe A minha não é sua, eu não sou da sua lua Come a tua carne crua Fora, vai para a rua A vida não é a via, se ensina e cria Nada de aleluia, tu sabes o que me cuia Desce do Toyota ou sobe no Kia Eu foda a tristeza com a sua alegria Na vossa energia eu sou a alergia São da ugaria, do fezes na pia Todos à toa, furo a canoa Funs de milho, bagre com jimboa Que safoda o gamboa, eu fodi a sua amboa Uns são de noias e vários de paranoias E na água da praia, mergulho a boia E posto no rio a nua, tem no boia Abaixo da saia, senta por a caia Eu gosto de kiwaias, faia, daia Ti, 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 ti é de tocaias Cala ou vala, venga não maia Eu não vivo de imagens, eu não sou a fotografia Quente, fria e se a rima desafia Chupica a fia e foda a tua máfia Boys e vacas, todos são bofes A morte não me atrofia Vinha e ia A minha vida não filme Vai pra puta que pariu teu pai A minha vida não filme Vai pra puta que pariu a sua mãe A minha vida não filme Vai pra puta que pariu teu pai A minha vida não filme Vai pra puta que pariu a sua mãe A minha vida não filme Vai pra puta que pariu teu pai Minha vida não filme Vai pra puta que pariu a sua mãe Minha vida não filme Vai pra puta que pariu teu pai Minha vida não filme o que é que embandaria de acordo a história é a super macia da feitiçaria todos e todas são cambadas de porcaria sim parasitas de paralisia e não merece respeito a qualquer dia focaria da falta de maria a minha vida não é um filme vai pra puta que pariu seu pai a minha vida não filme vai pra puta que pariu a sua mãe a minha vida não filme vai pra puta que pariu seu pai a minha vida não filme vai pra puta que pariu a sua mãe a minha vida não filme vai pra puta que pariu seu pai a minha vida não filme vai pra puta que pariu seu pai a minha vida não filme vai pra puta que pariu a sua mãe Mãe, vocês são malucos ou malucas? Alguém está te fazer mal e você não pode falar mal contra a mesma porcaria porque está te fazer mal. Se meteram com uma pessoa errada. Eu quando te detesto, te detesto. Eu quando não gosto, eu falo. Eu não sou a tua vida, hipocrisia da porcaria, super macias da vacaria. Vá pra puta que vos pariram, pá. Bacona dos vossos pais. Bacona dos vossos pais.